Quando as áudas do sul, que me envolta o ar, pai, olha, quando é o céu todo azul, E virás também magnólia, quando a lua no céu, nossa mente se lua, Qual na água sua, pelo odor de sua, é sobre ti por tua, minha flor. Quando a noite sonolenta, acalenta o martírio das flores, E me odorem soltados, canta e servem ao céu descontelado. Em que diz mais, tu te abrigas mais, o torrente jardim de pesquisa, Coração aromal de Maria, nós temos o valor, oh, oh, oh. Quando a noite a terra toma, sobe o palio da lua tão grata, Quanto aroma desensata, entre os glórios ídolos de prata, Porque choras, porque imploras, derramando ao luar Deus que chume, Nesse branco aromal de perfumes que vão acender ao céu. É em tua silva ou perdão, saura um doce, uma lágrima e flor, Perfumando as palestras da noite, quando a lua no céu, Nossa mente se lua, qual na água sua, pelo odor de sua, é sobre ti por tua, minha flor. Amém.